Pequena Eva Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Garota Dourada Quero ser seu irmão Eu sou seu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte e suado Quente como as noites Quentes do verão Que inventamos Quando nos demos as mãos Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Que fizesse para chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou o mesmo exagerado Adoro um amor inventado Adoro sim Jogado aos seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Sou libera a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou libera a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Mistura sua laia Foge da raia Sai da tocaia Pula na baia Agora Mas só me invadi sua praia Mistura sua laia Foge da raia Sai da tocaia Pula na baia Agora Mas só me invadi sua praia Meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus Era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome Não me abandone jamais Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Make the most of freedom And of pleasure Nothing ever Lacks forever Everybody wants to win Será Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Estou a dois passos do paraíso, meu amor vou te buscar Estou a dois passos do paraíso, nunca mais vou te deixar Estou a dois passos do paraíso, não sei porque que eu fui dizer Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que eu esperava Sou feliz, não, não vai Quando certo alguém, desperta o sentimento, é melhor não resistir e se entregar وں mepack Eu sei que é mais do que eu esperava Olha oэ galera Eu sei que é mais do que jesus quer Eu sei que é mais do que você define Eu sei que é mais do que eu esperava Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti